Mãe, eu vou tirar o meu pãozinho na padaria já vem, mãe? Mãe, eu vou tirar o meu pãozinho na padaria já vem, mãe? Mãe, eu vou tirar o meu pãozinho na padaria já vem, mãe? Quando é o pãozinho na padaria já vem, mãe? E aí, eu vou tirar o meu pãozinho na padaria já vem, mas eu vou tirar o meu pãozinho na padaria já vem, antes não tem um pãozinho na padaria já vem, então...